Com a chegada do verão, expectativa de ter um crescimento no número de turistas, e ela é muito grande, as obras de infraestrutura vão ser paralisadas na capital. Isso já deixa muita gente com o cabelo em pé ou arrepiado, quando não se tem cabelo. Tudo para não atrapalhar ainda mais o trânsito, pelo menos é o que diz a autoridade pública. Vamos ver. Com a proximidade do verão e o aumento de circulação de veículos pelas ruas de Florianópolis, as principais obras de mobilidade terão seus trabalhos suspensos. São empresas terceirizadas que fazem um recesso de fim de ano. Uma dessas obras é a revitalização da Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição. Os trabalhos param no dia 23 de dezembro e devem ser retomados só após o carnaval. A ideia nossa inicial era finalizar pelo menos a faixa de rolamento até o dia 20 de dezembro, porém a empresa não conseguiu cumprir esse prazo. Nossa intenção é paralisar tudo o que a gente puder para evitar o congestionamento nessa região. Provavelmente a partir de março a gente retoma principalmente a faixa de rolamento. Durante esse tempo a gente vai avaliar se teria como trabalhar nas calçadas. A intenção da Secretaria de Infraestrutura é retomar em janeiro os serviços que não tenham interferência na mobilidade. Na Lagoa da Conceição, a Associação de Moradores está preocupada com o término da obra das Rendeiras. Melhorias que já deveriam ter sido entregues. Foram sete meses de paralisação. Está causando um desconforto muito grande para quem caminha, para quem quer visitar a Lagoa, para o comércio. Muitas pessoas, por causa do trânsito, estão deixando de vir aqui para a Lagoa. Então isso afeta o quê? Afeta o comércio diretamente. Obras importantes no norte da ilha também terão seus trabalhos suspensos na temporada de verão. Em Canozeiras nós temos lá a revitalização da Carim Margarida, que leva Tertuliano, Brito e Xavier até a praia. É uma rua de bastante tráfego também durante a temporada de verão. Essa nós iremos realmente paralisar e retornamos ela dia 3 de março. Em inglês é o Nildo Lemos. Tudo que a gente podia ter feito já com esse contrato a gente já fez. Agora nós estamos dependendo da CASAM fazer a implantação da rede de esgoto. antes da gente colocar a capa asfáltica. As obras públicas de mobilidade terão uma pausa de 23 de dezembro a 3 de janeiro. Na Via Expressa Sul e na revitalização da Avenida Ivo Silveira, os trabalhos também vão ter uma pausa entre o Natal e o Réveillon.